Bom, Silvio, evidentemente que não é um resultado que todo mundo quer, uma derrota, ainda mais no fim da partida, mas se tem como ficar uma lição, que lição que fica de um jogo como esse? A lição que fica é aquilo que nós temos batido na tecla em todos os jogos, que jogos de Série B são jogos que exigem concentração alta, os 90 minutos. Você não pode descuidar que um bacilo acaba jogando fora todo um trabalho. Hoje a gente sai daqui insatisfeito, porque a gente merecia uma sorte melhor por aquilo que foi apresentado, principalmente no primeiro tempo, onde a nossa equipe teve várias chances de fazer o gol, jogou de forma organizada, sofreu muito pouco, só que infelizmente num lance isolado nós acabamos saindo daqui derrotado. É chato, porque esse elenco não foi formado para estar ocupando a parte da tabela que está ocupando, mas nós nos colocamos nessa situação e cabe a nós sairmos dela. E como que fica a confiança do elenco, Silvio? Vocês têm em mente que é possível ser dessa zona de rebaixamento, e principalmente um atleta tão experiente como você, o que deve ter nesse momento? A cabeça fria, trabalho, o que é necessário? Eu acho que tem que ter lucidez para realmente analisar a partida nos seus 90 minutos. Se nós formos analisar, nós vamos ver que nós tivemos muitos pontos positivos, assim como em outras, em que a gente também não teve resultado positivo. E o que eu acho é que nós devemos agora jogar de uma maneira mais segura, é isso que nós temos falado, buscar às vezes o resultado, a vitória com resultado singular de 1 a 0, às vezes vai fazer muito mais diferença do que querer dar show em algumas partidas e ganhar de forma tão convincente como todo mundo às vezes quer. Eu sou da opinião de que quando as coisas não estão dando certo, é necessário você voltar ao básico, valorizar os fundamentos, os pilares do futebol. E é isso que nós temos que fazer. A gente só vai sair dessa situação trabalhando, dando um pouco mais daquilo que nós temos oferecido no dia a dia, já que aquilo que temos oferecido já não tem sido suficiente. E entender que temos que ter um espírito um pouco mais solidário dentro de campo, espírito esse que nós temos fora de campo, se damos muito bem. Só que levar um pouco mais desse espírito para dentro de campo, para que a gente possa acolher os resultados positivos, porque realmente o momento é de insatisfação, de frustração, mas nós não podemos nos dar por vencido. Temos ainda 18 rodadas e sabemos que se conquistar duas, três vitórias seguidas, nós já nos desafogamos dessa situação. E aí sim vamos poder começar a pensar no alto da tabela. Mas enquanto isso não acontecer, nós temos que nos focar em se afastar da zona do rebaixamento. Bom Silvio, se é que dá para analisar algo de positivo, você está pelo menos feliz com esse retorno da equipe, essa possibilidade de poder ter jogado de novo? Eu estou feliz por ter conseguido jogar os 90 minutos. Acho que naquilo que foi exigido pude corresponder. É claro que eu estou ainda um pouco distante do ritmo, que eu estava adquirindo antes de lesionar. Mas a gente sabe que isso a gente só vai conseguir com sequências de jogos. Espero obter isso. Temos dois jogos agora em casa para poder conseguir o ritmo, o meu ritmo de sempre. Mas eu estou feliz, mas é complicado você gozar dessa felicidade individual quando você não obtém o resultado coletivo que é esperado, que é a vitória. Consegui trabalhando. Eu acho que devo continuar buscando a melhora física, técnica, que também não estou me dando por satisfeito, que eu sei que eu posso doar muito mais para a equipe. E Silvio, bom até com relação a sua identificação com a equipe, essa história que você tem com o Londrina. Teria como deixar algum tipo de mensagem para o torcedor nesse momento? É para estar com o clube? Enfim, o que o jogador pode passar para o torcedor? Eu acho que é um momento de ter um pouco mais de unidade. É claro que é difícil falar disso, porque a gente sabe que todo torcedor gosta de gozar e vivenciar o clube com vitórias. Mas a gente sabe que existe uma parte da cidade que sempre nos apoiou e que elas vão continuar sendo fundamentais para nós, indo ao estádio, nos incentivando, jogando junto com a gente. Porque temos que sair dessa situação juntos. Eu acho que não é bom para ninguém, não é bom para o torcedor, não é bom para nós, não é bom para a instituição. Londrina está ocupando a zona do rebaixamento, como é a situação de hoje. E eu acho que se unindo, tendo um pouco mais de espírito de unidade, a gente acaba conseguindo sair disso aí. Eu já vivenciei, sim, momentos mais difíceis e mais críticos dentro do Londrina, em que nós fomos unidos e quase conseguimos acesso. Foi no ano de 2009. Em que o torcedor realmente abraçou e levou realmente a equipe a quase jogar pelo jogo do mata-mata do acesso. Então, eu acho que é o momento de o torcedor abraçar. É um convite difícil de fazer quando você não dá o respaldo com vitórias, porque o torcedor gosta de gozar disso, do futebol, ver se a sua equipe vem sendo. Mas é o momento de todos se unirem e juntos tentar sair dessa situação. Na sua análise técnica, Silvio, você acha que Londrina é um time que não é para estar na sazão de rebaixamento? Com toda certeza. Mais do que isso, eu acho que é um dos elencos de todos aqueles que eu já vivenciei aqui, com mais qualidade, com mais potencial. Mas, por enquanto, está só no papel. A gente sabe que se acabar o campeonato e nós não dermos uma resposta, o papel não vai sair da mesa do clube e ir para os jornais de forma positiva. A gente precisa fazer com que esse elenco que está no papel tome realmente um sentido maior dentro da competição, porque só ter elenco não é suficiente. Nós precisamos agregar alguns valores que são importantes para jogar a Série B, que é principalmente a questão de ser um pouco mais aguerrido, de se doar um pouco mais, de colocar às vezes um pouco mais a bunda no chão, às vezes sem bola jogar um pouco mais como time pequeno e saber valorizar o resultado quando sair na frente, porque foi isso que o Boa fez hoje conosco. Nós temos tido o exemplo de equipes que têm saído na frente, têm sustentado o resultado e nós temos que aprender a jogar a competição. Nós temos os oito rodadas para fazer isso e temos que começar o quanto antes. Obrigado. 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 Obrigado.